Aviso, apesar de eu mostrar agora a nossa luta na final do campeonato, nós fomos desclassificados. O motivo da desclassificação foi por conta distaqui, eles disseram que nós não tínhamos confirmado a presença do Nine. O Schwarzer sumiu, deixou a gente na mão, então a gente preferiu botar outra pessoa, já que ele sumiu. E o campeonato não começou às 5 horas da tarde, começou depois, ou seja, antes de a gente jogar, a gente confirmou a inscrição do Nine. E aqui está a prova, este é a screenshot, deixa eu botar uma comenda aqui, a screenshot do OG. Essa é a screenshot do OG, o Ser Streak, que é o Nine, está aqui, confirmando a inscrição, e mesmo assim, para eles, foi como se não tivesse confirmado a inscrição. E aí, seus putros dragões aqui na área, vamos agora para a final deste campeonato do 5 contra 5 do dia 2 do 8 de 2015. E eu e esses fuleiros que estão aqui, se apresenta aí, seu bicho. Prazer, eu sou o Maurílio. Maurílio Júnior. Maurílio Júnior. O Nine aí, ele é meio retardado, ele não entendeu ainda que ele tem que falar, vamos ver quanto tempo vai demorar, vou botar um cronômetro aqui. Ah, sabe meu nome aí, Nine, tá escrito. Ah, ninguém tá vendo seu nome não, ninguém tá vendo seu nome não. Pega, velho lá. Ó, esse é o OG, hashtag borro de la mierda. É, galera, o clima tá meio aqui, meio opaco, porque tá, só teve dois times para a gente se enfrentar. Inclusive a Ghost Warrior não apareceu e os aloprados, eles ganharam e foram direto para a final. A gente só teve um jogozinho com a severda aqui e vamos jogar agora a final, eles já estavam garantidos já, teve 6k já. Ah, agora a gente vai lutar por nossos 10k agora. E como vocês sabem o torneio, no caso a semifinal e a final é MVM, então só teve MVM. Já que foram 4 times só, e um ainda faltou. O Inu foi reiniciar o BC porque o... o... a CP bugou. É, PC da Xuxa lá, do mal aqui. Foi, bora. Isso aí bloquei, agora tu tá fazendo isso. É, o que vocês querem começar? Toma o zombie. Lá, senha. Encontra a senha. Delaco, fala essa porra. 666. Ô, Drago, você trata de quando você editar esse seu vídeo aí, meu, se aumenta o nosso volume aí de voz, que não dá nem para ouvir quando está no vídeo. Na verdade, eu boto baixo porque vocês falam muita merda. Vai, 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 vai esconder a tua voz. Não dá nem para ouvir o que a gente fala. Vocês não falam muita coisa não, e quando vocês falam é só besteira, eu não vou nem quadrar o vídeo em vocês não. Por que que eles estão sem roupa? Porque eles estão pensando que vão jogar combate urbano, só pode. Eles estão sem roupa, só falta ele ter vindo aqui, ter tirado um print e falar que a gente estava de roupinha de proteção. Olha o OG, burro de la merda falando, burro, tu tá falando de um clã, burro, bota para falar na, isso não lembre, burro. Eu acho que a hashtag é para eu dar o zoom e mostrar a hashtag, eu acho que é isso que ele está fazendo, tá sério? Que aí o pessoal vê, tá ligado, a hashtag dele, que ele gosta de botar a hashtag, é a diversão dele em cada vídeo meu. Os caras devem ter vindo para cá e tiraram print, vamos tirar print que a gente desclassifica os caras aqui, peraí, vai ficar tudo de roupa aí, tira print. Senha, qual é a senha? Minha, minha, minha. Olha lá meu, eles estão tudo pelado meu. Meu Deus. Bora, tira a roupa, tira a roupa. Me gusta, me gusta. Me gusta, tu mila macha, go, go, go. Poxa, pega os caras. É melhor, eles estão vindo para cá direto. Não, não tem nada não, filho da puta. Beleza então. Não usa não, senão. Tem um lá com roupa, pô, tem um lá com roupa, tem um lá com roupa também. É só não pegar a porra do negócio, é só não pegar o mercenário, não pega o mercenário que fica de boa. Bota a bomba, porque se pegar o mercenário por acidente você se mata. Cierra, cierra, cierra até aí, cierra essa. Criar pressão, pressão, vai, pressão, pressão. Pressão. Pressão, pressão, pressão. Dá pressão. Até aqui nós temos que ser puxado. O OG fala pressão, 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 pressão. 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 Pressão tá fudido, peixe. Pior foi aquela parte que eu explicando pra... Bora, é, túnel aí. Tunel. Túnel, seu burro. Tunel. É horrível demais. Tunel. Olha, todo mundo deu gol. 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 Bora, bora Nine. Dá o King. E aí galera, vai começar o Cabaré. Boa sorte com a gente, boa sorte pra eles. O time deles tá bom. Fiquei o melhor. Fizeram a sacanagem de novo. Naquela vez eles... Bora, vamo lá. Fiquei o melhor. Ganharam porque começou o lado melhor. Mesmo de estratégia. Nós somos zumbi porque o Nine é muito bom. Eu tô esquerda. Eu tô sozinho na esquerda. Eu tô na direita. Tô na direita. Tô indo, tô indo. Tô indo e meio. Tá encampando todas as minhas. Bora Nine, bora Nine. Bora Nine. Bora Nine. Luxa. Fica, 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 fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Forra. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Corra. Pus... 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 Peguei. Tu tá falando pra muxar. Fui para as costas Como ele ganha, mas eu peguei Não deu, não deu, não deu Ei, tira e cagá, tira e cagá Temp, segura, segura todo mundo aí que eu tô de... Eu tô de... Eu tô de gosma, tô de gosma Eu vou jogar esse gosma e vocês vão aproveitar a minha gosma Segura, campela todo mundo, por favor Onde é que tá esse Thor? Vai pegar o que, hein? Vai, vai, vamos tentar matar Teipe, tenta lá Vai Teipe Teipe O Dragoa O Dragoa, entra na sua direita Entra na direita lá e dá só uma lapada Agora Dragoa, Dragoa, esquerda Entra Boa 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 O Dragoa, dá uma lapada com o bagulho que você mata É É uma, duas rapada Eu Tá aqui, o cruzeiro tá aqui desse lado aqui, eu preciso de ajuda de vocês Mas Mas fica aí, fica de boa aí, fica de boa aí Caralho, segui o personagem errado Caralho A E aí Caralho E aí Caralho E aí Você não avisou que o Thor estava aí desse lado, por que? Hein seus burros? Bem, tenho a curandela, tenho... Presta atenção, tenho a curandela, vamos! Tenho eles! Cuide-me da espalda, quem... Não, não vem! Esquerda, 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 aqui no meio, meio, meio! Vai, joga no meio, joga no meio! Corre! Aí, cura, cura no meio, vamos! Vamos! Thor, Thor, quem comigo? Toma! Tô indo, tô indo! Vamos! Boa, boa! Thor no meio, Thor no meio! Médio, 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 cura! Cruzeira no meio, cruzeira no meio! Eu preciso doar! Thor na esquerda! Esquerda e direita tem clã! Esquerda! Vai! Dois, Thor na direita! Segura! Segura alguém aqui na esquerda, porra! Aqui eu vou pra direita! Tô indo, tô indo! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Gente, a gente tem que... Vai, vai! Se campera, campera aí! Boa! O soldado matou! Boa! Bota... Bota... Bota a porra do Thor mais frente aí! Bota... Bota a cura na frente aí! Quero cura! Boa, porra! Aqui, aí, e aí! Decora essa posição, decora! É aqui! Esquerda! 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 Tá indo todo mundo à esquerda! Nem mal nem matou! Foi puta! Vamos, vamos, vamos! Ataque! Não importa! Boa, garoto! Tem... Cadê o life, porra? Cadê o life? Cadê o life? Morreu? Não tem mais! Morreu! Presta atenção! Presta atenção! Eu vou morrer três vezes para sacar da curandela de novo! Vou de suicida! Vai! Eu quero o life! Vem pra cá! Eu quero o life! Vem pra cá! Até que suicida, porra! Nesse cegado cego! Já tá! Mais ainda? Boa! Ai, caralho! Tem... Cadê o life, porra? Ah, eu tô sem life também, ó! Já tô no osso aqui, ó! Listo! Tengo as fundas para a curandela! Nice! Vamos, equipo! Tengo que uma! Mas é bom! Pois é, vizinha! Uh! Vazou a direita! Vazou a direita! Vazou a direita! E aí, porra, dígareira! Eu quero life! Life no meio! Life no meio! To chegando, to chegando! To com life! To prestando de life! To prestando de life! To não acertando da lua! To! To escutando! Tamborou eu a live! No meio, ai! Valeu! Tem um ai! Direita, direita! Vazou aqui direita! Skate, skate, skate! Esquerda, esquerda. To, to, na direita. Esquerda vazou. Esquerda vazou. Pega o To. Vou morrer, tô sem like. Lá, 9, lá, 9. Vai lá pra esquerda, 9. Dragoa, segura aí que eu vou jogar lá. Vem, 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 tem um aqui, ó. No meio, no meio, no meio. Porra, vocês são muito ruim, velho. Vocês estão deixando vazar, vazar. Cura, costa, vazar. Cura, vazar. Não deixa vazar, não, suas burras do caralho. Suas antas, miséria do lado. Tem, tem, aqui, aqui, no meio, aqui, tem. Meia, onde? Aqui, aqui, aqui. Pode ir, pode ir. Não importa. Valeu. Tem que esperar porque eu tenho sangue, eu estou morto. Ó, segura aí, segura aí. Joga porra do life, porra. Esquera. Ó o Thor, de esquerda. Ó, de esquerda tem invisível. Vai, OG, ataca. Invisível, invisível. Visível e Thor, Thor na direita, Thor na direita. Toma direita, toma direita. Atrás de vocês, atrás de vocês, aí. Tape, corre pra casa, corre pro meu lado. Eu tô com um de life, velho. Joga mais life aqui. Joga mais life rápido. Joga mais life rápido. Joga mais life rápido. Como é que eu vou jogar, velho? Eu vou morrer aí, caralho. Você vai. Você vai. Você vai. Joga direto o outro aqui, joga o outro direto. Ó, esquerda. Joga o outro direto aí, joga o outro direto. Passou. Passando. Ta vazando aí atrás. Eu vou me recuperar aqui. Go, go, go. Eu to meu lado, to recuperando. Pera, to recuperando eu mesmo. Aí, to jogando. Ó, to jogando pro meio. Vai, vai. Joga no meio. No meio, 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 meio. Meio, meio, meio. Invisível. Invisível, direita, direita, esquerda, esquerda, esquerda. Direita vazou. Invisível, esquerda. Invisível ou não? Direita vazou. Direita vazou. Visível, esquerda. Tá na casinha. Visível, tá na casinha, na esquerda. Vai indo, vai pra frente. Tá aqui dentro, no meio. No meio, no meio. Peguei o visível, peguei o visível. Preciso de life, tá de life. Ixi, tá lá na frente. Olha a puta que pariu. Ó, G, burro. Tu tem que entrar com a raposa armada aí dentro, porra. Tu arma e entra, burro. Não arma ali em cima, não. Devei o life, mas deu life. Sai, sai, sai. Sai da frente, porra. Boa, garoto. Vamos lá. Campera, Campera só. Só Campera, mesma estratégia. Nine, Nine. Aí não, Nine. Aqui, ó. Nine. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Direita não tem ninguém. Ó, direita não passou de ninguém por enquanto. Eu vou direita com o tempo. Esquerra, atrás. Atrás, aqui, aqui, aqui. Caramba, acertei um monte de dinheiro. Eu não consegui matá-lo, lagado. Eu acertei um monte de dinheiro mesmo. Fica atrás aí, no meio, vocês. No meio de vocês. Boa. Eles mataram. Como, caralho? Direita, direita. Tá vindo o cachorro. Direita, socorro. Nine, Nine. Fica atrás, fica atrás. Fica atrás. Campera. Campera, galera. Campera. Campera. Aviso onde é que tá vindo. Tô sem bala. Com três de bala agora só. Caralho. Vá pegar bala, vá. Vá pegar bala nas pedras. Pega na esquerda. Pega na esquerda. Vem cá. Vem cá, vem cá. Os caras tão aí. Os caras tão aqui, Drago. Fala direita ou esquerda, mano. Direita. Raposa. 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 Pega a bala e vem. Vem pra base. Passou. Eu tô na minha frente, velho. Vem pra base. Vem pra base. Vem pra base. Vem pra base. Boa, Nine. Campera, Campera. Direita tem raposa. Tem direita. Direita tem raposa. Só na direita. Direita tem raposa. Direita tem raposa. Casinha. Ó o cachorro. Nine. Inu, inu. Double kill. Vem pra cima. Cadê o Nine? O Nine tá na direita, é? Ó o jeito que tu tá no meio, é? Tem uma raposa no meio. Tem uma raposa no meio. Tem uma raposa no Nine. Campera. Campera. Eu não quero ninguém lá, não. Raposa na base. Raposa na base. Direita. Direita. Sem bala. Sem bala. Caposa na base. Caposa na base. Sem bala. Sem bala. Sem bala. É. Morri. Segura. A gente tá melhor. Vai ficar dando. Quilo de graça, hein? Cuidado que tem curandela. Pronto. Eu tô cruzei, né? Vou dar a missada nos caras. Aí, aí, aí. O meio, o meio, o meio. Avança aí. Aí, aí. Aí, aí. Avança. Boa. Não. Vai. Trabalha em equipe, vocês. Que eu não tô vendo ninguém trabalhando em equipe, não. Agora tem um gosna aqui comigo na direita, vocês. No meio, tem. Mata no meio. Mata no meio, galera. No meio, meio, meio. Raposa no meio. Peguei. Sai da base. Sai da base, gente. Avança, avança. Bora, bora, bora. Calma, 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 calma. Não adianta rushar na base, Fittuid, não. Tem que matar o healer. Direita, direita, raposa, direita. Invisível é que mata o healer. Invisível é que mata o healer. Invisível é que mata o healer. Raposa dentro da casa, aí. Que risco. Aí, Tepe. Tá atrás de tu. Tepe. Tem um... Tem um cara aí do teu lado, aí. Matou, matou, matou. Valeu. Dentro da casa tem. Tem que pegar aquele healer, meu. O healer tá fazendo merda. Vamos aproveitar. O healer tá fazendo merda. Vamos aproveitar que ele tá atirando errado. Raposa no meio. Vai lá, mata logo, raposa. Vai lá, mata logo, raposa. Vou lá, mata logo. Gol, gol, gol. Gol, gol. Tuja. Que isso? Faz 10. Mate, raposa. Ah, mano. O Thor dentro da base, aí, velho. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tengo invisível. Vou matar a serra. Vou matar a serra. Não, é a curandeira, por não. A curandeira no meio. Aqui, o Thor, é o invisível no meio aqui. Vocês precisam me ajudar, velho. Cara, eu dei um monte de tanto hit nos caras, hein. Deus, cara, velho. Pega a Thor, chega de loja. Eu tenho três Thor aqui. Tem três Thor aqui. Isso, ó. Curandeira muerta. Gol, eu tenho. Beleza, Thor. Beleza. Não fica quase na base, não, gente. Boa gente Fica caperando, caperando Aí Aí Ta ai tape, tape Raposa ai, raposa ta vindo ai Aonde, aonde Esquerda Raposa Puta, mas eu já caguei Temos uma zorra na metade Raposa dentro da casinha ai, tape Direita, direita, direita Oh, caralho Matou, matou Boa Raposa dentro da casinha ai, tape Oh, tem no meio, o cara ta avançando no meio Hino, atrás de tu Hino Hino, um gosmento atrás de tu Hino Sai da frente Ele ta ai, bota o escudo Bota o escudo ai na entrada Bota o escudo na entrada ai É o Hino, ai, botou errado Ah Raposa no meio Raposa no meio Meu Deus Vem dar um tiro, deu um monte Peguei Peguei Foi o outro Boa Não tem pena no Thor não galera, gasta o tiro mesmo Sai atirando feito doido ai Lá Gasta mesmo pô, gasta mesmo, foda ai Isso Hino, faz exatamente isso ai que tu fez ai Ta vindo ai, ta vindo ai, ta vindo ai Morreu né Bosta Gata ai Gou Vou morrer, morri Vou pegar o Superman Vindo ai Pra matar esses Vindo ai Direita, direita Eu vou lá por trás Boa Esquerda Esquerda Eu já dei 4 hits mesmo Ó, healer, tem healer Rua Esse meio é nosso não de vocês não, cara Boa, boa Merda Deficita aqui Seguinho, eu não consegui matar nada Eu vou de escudo Escudo, estou de escudo Melhor ir para trás Taca, taca aqui E que tal, já era Não se fudeu Solo Cadê vocês, pô, cadê vocês Vocês são muito ruim, pô Vocês não estão trabalhando em equipe não, velho Vocês estão fazendo merda ainda Eu estou atraindo a atenção deles Morrendo lá na frente e vocês não foram fazer nada Não, tem que estar lá Você está no respawn, pô Não é para ficar no respawn É para ficar no meio Eu estou atraindo a atenção deles Eu estou de escudo, é para isso Cuidado Eu estou enxergando nada Por isso que você não pode ficar junto Ah, já me quero atrás Por questão Acabou, ganamos Boa, putos Ah, tem papo GG, seu esposo O, o Jelly mandou os barra 21 Ah, 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 ah Tem, 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 tem Sou curandeira, você quer o quê? Beleza, agora foi Finalizar o acerto Pronto, seus putos Valeu Vou ficar o vídeo por aqui Até o próximo 5 contra 5 Pera, pera, pera Não finaliza o vídeo não Por que que quer? Não, não, nada Pode finalizar agora Vá tomar no cu E aí, seus putos Se gostou do vídeo Deixa aquele like maroto E compartilha a bagaça Mas estou aqui para lembrar para vocês Que eu fiz uma série chamada No Full Gold Eu Volto Serve tanto para o NA Quanto para o NA É uma série dedicada para jogadores iniciantes Para aprender os macetes do jogo Ela é dividida em 7 partes Ou é 8 Tá aí Se quiser assista Valeu Abração Tchau Tchau